Beira a culpa no produtor Shelly News Tudo limpo Tô assustada já está E lhe traz no cavalo No cavalo No cavalo O cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo, ele traz do 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 cavalo, do cavalo, ele traz do cavalo No cavalo, no cavalo Ele traz no cavalo, no cavalo, no cavalo Ele traz no cavalo, mata o cavalo Ele traz no cavalo, mata o cavalo Ele traz no cavalo, mata o cavalo Ele mata o cavalo, cavalo no cavalo Vai buscar bag mais boa do bairro Ele traz no cavalo, rap e suprago são todos otários Os nomes dão trabalho Botou com o bruma, sempre aboli Tô na rima, Jesus no beat Podem falar, cê tô a xiri, muita truque, nigga tá no man Olho, liga, fala, ia, ia, todos ia colaborar Seca, noru, taco, ia, ia, BBM, mando rala Meu dano, quer viça, vai lhe buscar Meu dano, quer viça, vai lhe buscar Meu dano, quer viça, vai lhe buscar Vai lhe buscar, vai lhe buscar Ele traz no cavalo, no cavalo, no cavalo Ele traz no cavalo, no cavalo, no cavalo Ele traz no cavalo, no cavalo, no cavalo Yo Jesus Fecha esse mano, mano Yeah Shellin News Tudo limpo Ele traz no cavalo, gente też Temeração em modos Obrigado.